galera nesse vídeo eu trago pra vocês o top 10 aplicativos do mês de maio tá bom essa vez é o top 10 geralmente eu trago um top 5 mas acumulei muito aplicativo interessante aqui e eu vou trazer tudo pra vocês, aqui a gente tem um player de música, uma launcher temos aí 3 aplicativos de wallpapers, 4 e com packs, beleza? e um joguinho, tá? então já se inscreve no canal, deixa o like esse tipo de vídeo eu trago uma vez por mês, óbvio, é um vídeo mensal, mas aqui no canal a gente fala basicamente de androids, aplicativos, launchers e tal de vez em quando personalização, entra aí no canal pra você ver, talvez você goste, beleza? mas vamos prosseguir com o vídeo primeiro aplicativo, a Bay, eu vou tentar ser rápido aqui, porque são 10 aplicativos e o vídeo vai ficar muito longo, se eu for falar muito de todos, tá bom? então a Bay aqui, não sei se é assim que se pronuncia e tal, mas é um player de música muito legal, muito minimalista que vocês podem ver, ó aqui tem a lista de músicas, álbum e artistas e aqui você pode fazer uma lista de reprodução, né? padrão como todo player a aba de configurações fica um pouco escondida aqui, você tem que clicar aqui em cima vem em configurações, ó, o look dele aqui no caso, né? o visual das configurações é, tipo, muito baseado no Android P, tá bom? no modo escuro, digamos assim, é bem legal temos aqui, ó, você pode configurar as cores e tal, tema aqui configurações de aparência, né? do player em si notificação e tal você pode baixar imagens da nuvem e tal configurar o bloqueio de tela questão de áudio, ele não tem um um equalizador, assim, tão da hora beleza? é que é bem básico mesmo pra falar a verdade você pode estar escolhendo e tal, você pode personalizar mas ele vem apenas com essas três opções aqui né? estéreo, cinema, vivo e tal aqui você tem a opção de personalizar eu prefiro deixar o equalizador do sistema mesmo tá bom? outros que são listas negras, né? que você pode, sei lá o conteúdo de pastas presentes na lista negra são ocultados na sua biblioteca, tá bom? lista de reprodução básico mesmo vamos pro próximo que é Launcher Pro até eu trouxe um vídeo dessa Launcher uma Launcher muito legal vamos entrar nela aqui, ó uma Launcher baseada no SP ó o tema aqui seguindo aí o wallpaper, tá? o tema da da barra de pesquisa muito legal então isso daqui é como se fosse uma cheia de Launcher da vida sei lá, uma Moto App Launcher são Launchers bem leves que não gastam nada de bateria não gastam nada de memória RAM e cara, esse aqui vai rodar em qualquer Moto G1 da vida qualquer Moto E2, Moto E1 né? os Samsung aí antigos da vida esse aqui vai rodar liso, liso, liso baseado aí no Android P vocês podem ver beleza? não tem nenhuma configuração vem apenas as configurações de fábrica, né? e é uma Launcher bem interessante vamos pro próximo aplicativo de wallpaper tá? Minimalist wallpapers vamos dar um skip aqui, ó então ele tem wallpapers minimalistas como diz o nome, né? a gente vê aqui na segunda aba são wallpapers bem bonitos eu já achei uns aqui em outros que tem em outros aplicativos, né? como backdrops enfim vectors wallpapers como vocês podem ver tem uma pegada bem legal wallpapers realmente minimalistas a qualidade é da hora não é a melhor possível, tá? que você vai baixar coisa em 1080 no máximo em 2k mas é um aplicativo bem legal eu vou deixar o link na descrição 8px também é um aplicativo de wallpapers esse aqui é já um aplicativo mais bem feito como vocês podem ver aí ó tem propaganda e tal mas é por sustento do cara, né? mas é um aplicativo mais bem feito tem wallpapers minimalistas e tal tem wallpapers de fotos mesmo profissionais olha essa daqui bem legal você definir aí no seu smartphone enfim tem algumas propagandas isso é normal beleza? ó tem as abas amoled e tal tem muita coisa aqui com aba comunidade, né? que a galera posta isso aqui provavelmente é uma nuvem de algum de algum site beleza? o aplicativo não é tão grande assim pra ter uma aba comunidade sempre ativa beleza? enfim um aplicativo muito legal vamos pro próximo Vectors Wallpapers tá? esse aqui já é um aplicativo aí focado em em artes minimalistas como o primeiro aplicativo de wallpapers porém esse aqui já é um negócio mais bem feito tá? um aplicativo é como se fosse o backdrops ele tem apenas um um dono é só um cara que posta lá só uma pessoa que faz as artes e bem legal por enquanto não tem muitas artes é como se fosse um backdrops no início tá ligado? mas assim é bem legal as artes dele pena que minha internet tá ruim não vai tá carregando tudo tá bom? se você clicar ele carrega mas assim recomendo demais tá bom? já tem esse aplicativo há um tempinho já uns 3 meses uso bastante os wallpapers dele e tô trazendo aqui pro top 10 beleza? agora vamos pro Zeecompex chique esse aplicativo eu comprei tá bom? ele não tava em promoção é bem legal ele eu já usei em alguns vídeos a galera perguntou e tal vamos esperar ativar aí ó demorando um pouco pronto o aplicativo do Google aí é bem legal mesmo muito bem feito curtir dá pra fazer umas personalizações bem interessantes óbvio não são todos ó vocês podem ver aqui ó não são todos que estão configurados ele fica com essa borda aí escura que é só o popcycle que tá personalizado o ícone né enfim vamos pro próximo Ken Deacons Unrated Unrated sei lá isso aqui seria uma evolução do Ken Deacons normal tá bom? vou aplicar aqui pra vocês verem ó ele tem ícones muito parecidos com o Ken Deacons normal normal porém ele tem um leve diferencinha meio degradê as cores e tal eu gostei desse Compack tá bom? ele se parece muito com os ícones originais mas tem essa pegada um pouco minimalista e tudo mais um pouquinho de degradê o mínimo possível de degradê mas é bem bonito e eu curti pra caramba vamos pro próximo Alexi Pai esse Compack tá em promoção beleza vamos tentar entrar aqui porque ele tá em promoção porém a licença aqui nunca carrega tá isso aqui geralmente acontece quando você baixa um APK mas tipo aqui eu baixei em promoção mesmo tá eu posso até mostrar aqui será que já saiu baixei ontem cara esse aplicativo ele tá por aqui pra quem não sabe é o FreeAppsNow onde ele mostra os aplicativos que estão de graça por tempo limitado beleza o nome do Compack é Alexis vamos ver se eu acho aqui ele tá em promoção ainda eu baixei por aqui mas não sei porque a licença nunca bate então sei lá esse aqui de APK não foi que eu baixei porque nele tá em tá em promoção mas aqui a gente aceita nas configurações e ativar ele beleza depois eu vou esperar mais um pouco pra ver se a licença é aceita mas sei lá tá demorando mais que o normal então esse aqui foi ativado é o Q-Pack Alexis tem uma pegada um pouco minimalista e tal um pouco não é minimalista tudo que eu tô falando aqui é minimalista mas que é um negócio que eu gosto geralmente eu trago aplicativos assim mesmo nesse quadro então vão se acostumando ele tem ó ícones redondos que dão bem bonitos beleza me lembra um pouco o Simpax né que é o Tricompack que eu já trouxe aqui no canal recomendo vocês baixarem enfim vamos pro outro Reduzze esse aqui eu peguei em promoção também acho que ele não tá mais beleza se vocês forem baixar um aplicativo que tá na lista que eu disse que eu peguei em promoção só que ele não tá mais em promoção é porque eu fico acumulando aplicativos durante o mês tá bom então provavelmente aqui muitos aplicativos que eu peguei em promoção não estão mais em promoção porque né eles ficam uma semana no máximo em promoção então esse aqui é o Iconpack Reduzze ele tem duas cores aí basicamente todos os ícones e é muito bonito cara olha o Gmail como ficou bonito simples bonito sei lá achei que podia ter um pouco mais de cores achei muito duas cores não sei cara ficou bonito e ficou um pouco simples demais tá mas ó configurar ficou bem bonito muito da hora eu gostei ficou no Instagram que ficou um pouco sei lá simples demais né no geral é bonito enfim vamos pro último joguinho aqui DotSync também tá em promoção um joguinho bem legal cara olha o som do fone aqui pegando no microfone vamos esperar entrar aí olha o toque pra iniciar um passatempo legal basicamente ó eu já comecei ele aqui ó vocês tão entendendo mais ou menos a pegada ó você tem que controlar essas duas bolinhas porém pegar a estrela e tal ó vamos trazer ele pra cá e daí você tem que levar a bolinha vermelha pra o espaço vermelho e a bolinha negativa né que é o verde pro espaço verde e tal ó pronto aí já ativou agora você já pode e basicamente é assim o jogo bem legal tem várias falhas apenas comecei mas é isso o link de todos os aplicativos vai ficar na descrição beleza e é isso galera eu vou ficando por aqui se inscreve no canal ativa o sininho faça todas aquelas coisas compartilha o vídeo ajuda nós e é isso até o próximo vídeo galera fui e aí Obrigado.